Filipe Lima Filipe Lima Filipe Lima Choveu, espero que não tenha indo embora aquelas árvores caídas Esse rapaz que me indicou a lenda, que até nós estamos na chácara dele aqui Falou para a gente tomar muito cuidado Que parece que tem movimentos lá na chácara do Stanislaw Lembrando galera, que lá tem os refletores da casa dele O cara diz que o cara é bem de vida Uns falam que é vivo, até no comentário É, ele é vivo ainda, não sei galera Relatos que me passaram que ele é um ex-satanista A gente não sabe bem o certo E ele Tem relatos que ele sequestrava Criança, matava criança, uma coisa assim Mas o mais bizarro Que eu desacreditei, cara, tem umas bonecas Cabulosas, mano, se mexe, galera Tem uma manifestação pesada lá dentro Eu tô até com receio De que nós tá vindo aqui, cara Eu tô com medo por causa que ele tem uns cachorros, mano Lá, não, não Tem os piores que é os dele Uns cachorros enormes, eu não pude filmar aquele dia Começou a chegar perto Eu capinei de lá Galera, antes de mais nada, vou tá pedindo pra vocês Vamos bater 15 mil aí, você que não é do canal Te convido a se inscrever no canal Esse botãozinho vermelho que tá subindo agora Esse mesmo, inscrito inscreva-se Se inscreva no canal, deixa o like pra nós E compartilha aí, beleza? E meu WhatsApp vai tá passando agora Aqui na tela, salve meu contato Me manda oi, que eu vou tá salvando o contato de vocês E mandando oi pra vocês todos os dias Galera, antes de mais nada Então a gente vai tá indo lá Vou começar a investigação aí Porque tamo longe, né? Então fique com mais uma investigação Rapaziada Que canseira, mano Caralho do céu Cara, eu falei pra você que dava uns 15, 20 minutos 15 minutos nada, louco Contei no celular, deu 27 minutos 27, mano 27 minutos e uns quebrados Galera, ainda tem a pinguela Mas choveu, ó Essa pinguela Na verdade é a árvore caída, né, mano? Cara, e vamos ter que voltar depois Nossa O meu medo aqui é a gente tem que Vim aqui e perder viagem Não ter isso aqui mais, mano E a gente tem que Passar por cima, por dentro da água Galera Vocês conseguem ver as luzes já? Aqui já é o final do Da casa do Stanislau Mano Licença Mano, essa mata aqui é tenebrosa, Christopher Tem bastante luar, mano Vou tá ligando o K2 Passou? Cara, é difícil pra passar ali Eu tô até com medo A perna não alcança o lugar ali É, ali é Tá muito ruim, cara Você quer uma cobra, mano? Cobra morta? Com licença Ó, aqui já é o fundo Aqui já é o terreno dele Essas luzes da casa dele É, cara O cara tem uma mansão, mano Claro, o cara Tem uma mansão Literalmente A casa dele dá um Dá dois quarteirão, louco Aqui parece que Ó Parece que faz meio que Parte da casa dele Mano, eu tô até com Meio que com Cabreiro dele, cara Boa noite Licença Licença, né, mano? Cara, e parece que o rio sobe até aqui, né? É, cara, ó Um buracão, né? Ó, para, olha na mata Ó, o K2, o K2 Olha, olha Tem presença, cara Aqui é bizarro, mano Mano, é um monte de boneca, cara Barulho aqui, Christopher Sebaixa, sebaixa, sebaixa Apaga, apaga Cara, eu não sei se não é ele Vamos por aqui Olha isso, mano Olha, mano Olha, mano Ih, olha lá, olha lá Tem vela, olha lá Cara, você tinha visto aquela vela? Não tinha visto Olha o mocinho aqui, mano Olha Cara, o senhor Mano, o mais bizarro aqui Eu não sei se não é túmulo, cara Não, dois Aqueles negócios aqui Eu acho que é túmulo, cara Olha lá, ó Olha essas bonecas Uma cobrirada na cabeça Ui, cara Olha a outra ali, cara Olha lá, ó Tem umas velas lá, mano Mas olha essa daqui Essa é cabulosa, né? Olha aqui, ó Essa aqui é mais cabulosa ainda, mano Olha, mano Ela se mexe, cara Olha, ela tava virando pra lá Ela tava virando pra lá Ela tava virando pra lá Ela se mexe, cara Olha essa daqui, mano Tem outra ali, mano Olha aquela velinha Cara, que troço bizarro, mano Olha outra, mano Barulho aqui, ó Barulho aqui, mano Olha que boneca bizarra Eu escutei um barulho lá Vamos lá ver o que que é Vamos lá ver o que que é O que que é passando? Galera Cuida atrás de mim aqui, mano Cuida atrás de mim Carlinhos, sai, sai, sai Nossa, não, não Ela olhou pra mim, mano Ai, mano Ai, mano Ai, mano Mano Vamos passar, mano Vamos passar Vamos passar Espera Deixa eu guardar aqui o calor Cara Vai, 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 vai Olha isso, mano Olha isso Olha o barulho Olha aqui, ó Olha essa daqui, ó Cara Olha o tamanho das pernas Daquela da rua Ai, 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 mano Fotos, mano Eu vou borrar Olha Cara, não, não mexa, mano Eu acho que ele tava fazendo Eu não sei se ele tava fazendo oração, mano Olha um monte de litros de pinga, cara No mini Galera Cara, vamos queimar essas fotos Não, mano É foto das crianças, cara Mano, é foto das crianças, cara Ai, isso é K2, mano Olha, olha O Stanislaw Será que não é melhor ligar o K2 Ou o Spritbox pra ver? Galera Aqui é um altar, mano Caralho Mano, eu vou... O que era aqui? Tem muita foto Você viu que tem nominho deles atrás? Galera, eu não vou focar porque, né Tem nome Cada um tem o seu nome Nem falha os nomes Não, não vou falar Vamos... Mano, olha que bizarro o Christopher Galera Essa boneca abaixou a cabeça do nada, cara Cara, muito bizarro Ela tava com a cabeça erguida Você viu os nomes Ela abaixou a cabeça Ela abaixou mesmo, mano Essas bonecas se mexem, cara São tudo maldiçoadas, mano Vamos lá ver se nós conseguimos enxergar a casa do Stanislaw Galera, tem outra aqui, ó Mano, como é que nós faz pra ir lá? Eu acho que é por aqui, ó Olha os cachorros dele, cara Eu não sei se é boa ideia ter vindo aqui, mano O cara acertando ele por lá Galera, a gente tem que... É muito baixo aqui, mano Eu acho que por aqui dá, mano Tem que andar agachado Mano, ó Que bizarro aqui Galera, mano, ó Aonde a gente vai Parece umas trilhas É, ó Encontra calçado de criança Muito calçado de criança Ai, cara Tá de boa aí, mano? Tá de boa? Você vai achar o meu negócio, né? Tá de boa? Mano Tem umas luzes no chão, cara A câmera não pega Cara, a gente vai achar o meu negócio Agora tem um bolo É Ó, mano, olha aí, ó Galera Cola? Isso aqui, a coisa é a tua lanterna, mano A minha é muito forte Ó, isso aqui é cola de criança de escola Cara, ele atraía as crianças pra cá, mano Só Deus sabe o que ele fazia, mano Cara, e como que ele trazia essas crianças? Mano, ele sequestrava Sabe que ele sequestrava? Não dizia ela aqui Galera, ó Tamo bem na cerca da casa dele Olha o tamanho da mansão dele Não, 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 não Olha a mansão dele, mano Se nós não abrir a luz, cara Eles vão ver nós Isso aí é uma coisa É um vaso de flor, mano Tem vulto lá Tem vulto lá nas velas, cara Mano, a câmera não pega, mano Tem vulto lá nas velas Caramba, não vi nada Tem vulto Tá ao nosso redor Mano, tem vulto lá nas velas Vamos fazer a splitbox Vamos lá Vamos ligar a splitbox e ir embora daqui, cara Aqui, ó Tem um caminho Mano, olha isso É muita amarração nas árvores É muita amarração nas árvores De criança, cara Olha ali, ó Olha, mais copinhos lá É, galera Muita calçada Muita coisa de criança E é só coisa de criança, né? Agora o de criança O que tem aqui? É de adulto É só pinga, cara É, ele usava Ele bebia, né? Pelo jeito Pra fazer as coisas Eu acho que ele bebia, mano De fé mesmo Cara, eu acho que ele não tinha coragem De fazer as coisas Olha isso Cara, essa boneca Não tava olhando pra lá? Tava, tava olhando pra lá Que bizarrice, mano Que bizarrice, mano Caramba, olha só O barulho aqui, mano Olha isso Olha isso, olha isso Agorinha, nós tínhamos aqui, ó Mano, vamos Agorinha, mano Filipe, olha isso aqui Ela não tava assim Ó, outra Olhando Ela tava abaixada Mano, vamos Eu vou ligar o spirit box aqui Aí, é meu Galera, vou iniciar o spirit box aqui Na voada Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Ai, mano Ai, mano Mano, vamos sair daqui, mano Não mexa, mano Não mexa Filipe, acorda, Filipe Filipe Acorda, cara Acorda Gente, ele tá desmaiado Cara, o que que é isso, cara? Nem passa a cara aí, mano Nem passa a cara, cara Levanta, levanta Levanta Você tá desmaiado, mano Faz 10 minutos que eu tô te procurando Levanta, levanta Vou vazar E soltar aqui, ô, caralho Ê, amém Agora, eu pra cá Legenda por Sônia Ruberti